Fala aí Diguinho, beleza? Diguinho, agora você falou aí o canal, que bom, eu achei aqui no YouTube Pô, eu tava procurando, é... É o canal Bunda de Vaca no YouTube, né? Legal, pô Eu tava procurando no Animal Planet, eu não tava achando Eu só achava umas baleias diferentes de você, sabe? De outros modelos Mas tá bom, agora eu achei você Falou Diguinho Vou me inscrever lá, tá? Mas se for ruim, eu vou ver do mesmo jeito Falou Diguinho, um abraço Obrigado, mano, pô, tudo de bom Viu?